Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Mulher do Casarão Muito boa noite a você, Luciano, e a todos os inscritos. Meu nome é Marcos Vinícius e eu tenho 40 anos e 100 completados. Luciano, por causa do meu antigo trabalho, de tempos em tempos eu precisava me mudar para outra cidade ou até mesmo para outro estado. Quando minhas filhas eram pequenas, minha esposa, Alessandra, podia fazer isso junto comigo, mas quando elas começaram a frequentar a escola, isso as desestabilizou até que decidimos não fazer mais essas mudanças. O que eu vou contar aconteceu quando nos mudamos para uma casa em Belém, no Pará. Minha filha mais velha, Antônia, tinha 6 anos. Dizem que nessa idade é muito comum que as crianças percebam ou vejam fantasmas ou espíritos. A casa era muito antiga, mas apesar disso, era muito bonita e os donos a mantinham muito bem conservada. Eu me mudei um mês antes para organizar tudo. Eu fui junto com o caminhão da mudança e pouco tempo depois chegaram a minha esposa e as meninas. Desde que elas chegaram, minha filha, Antônia, olhava muito tempo para a escada. Às vezes, ela apontava para um determinado ponto, mas como nem sua mãe nem eu víamos o que ela nos indicava, nós não dávamos muita importância. Eu gostaria muito que tivéssemos pensado diferente, porque teríamos evitado tudo o que nos aconteceu. Meus amigos, com o tempo, as coisas realmente começaram a ficar muito estranhas. A Antônia dizia à minha esposa que havia uma senhora morando na casa. Ela apontava constantemente para uma escada que levava um corredor. A minha esposa olhava, mas não via a senhora que a nossa filha dizia estar lá. A minha esposa, então, começou a fazer perguntas sobre essa senhora que a Antônia via. Minha filha começou a descrevê-la. Seu cabelo era longo e ela usava um vestido branco que cobria o seu corpo, mas que deixava seus pés à mostra. Minha esposa quase teve um infarto, quando a Antônia contou que conseguia ver os móveis que ficavam encostados na parede atrás daquela senhora, pois ela parecia ser transparente. Minha esposa entendeu que aquela não era uma senhora comum, e sim um espírito que ficava vagando por ali. Quando minha esposa me contou essa história, eu disse que provavelmente era só a imaginação da menina, mas em um fim de semana, enquanto eu estava em casa, eu também a vi. Aquilo era totalmente translúcido e arrastava os pés enquanto avançava devagar. Eu não consegui ver o seu rosto, pois ela estava com a cabeça baixa. Luciano, eu posso jurar que no ambiente se formou uma energia tão pesada que eu comecei a sentir uma tristeza e uma imensa vontade de chorar. Aquela pobre alma transmitia esses sentimentos de dor e melancolia. Antes de chegar onde eu estava, a imagem dela começou a se desvanecer bem na minha frente, deixando no ar um cheiro de rosas. Eu não contei à minha mulher o que eu tinha visto para não deixá-la mais assustada do que ela já estava. Isso me fez começar a fazer perguntas aos vizinhos que moravam há muitos anos perto daquela casa. Eu queria saber se eles tinham conhecimento daquela pobre alma que estava se manifestando ali. Então, um casal de vizinhos, já idosos, me contou que a casa era conhecida como o casarão por toda a área, mas também como o casarão da mulher de branco. Dizem que o antigo proprietário era um homem muito rico e que não só aquela casa era de sua propriedade, mas várias outras no bairro. Eles me contaram que ele comprou aquela casa em particular para dar de presente a uma de suas filhas que estava prestes a se casar. Ele mesmo cuidou da decoração tanto do interior quanto da área externa. Mas, infelizmente, uma noite, alguns ladrões entraram na casa em busca de objetos de valor, pois diziam que eles eram muito ricos e guardavam joias finas e dinheiro lá dentro. Porém, eles não só levaram os objetos valiosos, como também tiraram a vida da pobre mulher e antes fizeram coisas indescritíveis com ela. O marido sobreviveu ao ataque e quando ele se recuperou, ele nunca mais voltou àquela casa. Talvez a alma daquela pobre mulher esteja buscando seu amor perdido presa para sempre naquela mansão. Quando a encontraram sem vida, isso aconteceu exatamente naquele corredor onde Antônia e eu tínhamos visto repetidas vezes. Aquele fantasma nunca tentou se comunicar conosco. Era como se nós não existíssemos para ela. Depois que tomamos conhecimento dessa história, nós ficamos apenas mais alguns meses naquela casa. Nós continuamos vê-la aparecer e desaparecer sem que ela notasse a nossa presença. Nos mudamos para o estado do Maranhão e, infelizmente, nos estabelecemos lá até hoje. Minha filha Antônia não se lembra de nada desses encontros com a mulher daquele casarão. Alguns anos depois, fomos de férias a Belém e eu convidei a minha esposa para visitar aquele casarão, mas ela não aceitou. A casa ainda parece majestosa e com aquela aura de mistério. Eu não vou mentir. Eu senti o desejo de entrar e ver novamente aquela aparição, mas, ao mesmo tempo, o medo de tê-la diante de mim me fez dar meia volta e ir embora. Até hoje, eu não tive mais nenhuma experiência sobrenatural e eu realmente espero não voltar a ter. Muito obrigado pela atenção de todos. A casa da minha tia Rita Luciano, desde que eu me entendo por gente que eu sei que na casa da minha tia Rita sempre aconteceram coisas muito estranhas, desde objetos que aparecem em outros cômodos até vozes e sussurros que pareciam vir do além. O que eu vou contar tem acontecido nessa casa desde que minha tia comprou essa propriedade no interior de Minas Gerais? Minha tia Rita, até hoje, é uma mulher solteira. Todos os seus irmãos e irmãs se casaram quando eram muito jovens. A família diz que ela teve um namorado, mas ele era tão apegado à mãe dele que diziam que ela foi a culpada pelo rompimento do compromisso com a minha tia. Mas, apesar disso, ela não é uma solteirona amarga por causa da solidão e da falta de afeto de um marido ou de filhos. Aos 55 anos, ela faz mais bagunça que nós, seus sobrinhos. Minha tia adquiriu essa casa em um leilão. Essa é uma daquelas casas que ficam no meio do mato, afastada de tudo e de todos. A casa data dos anos 40. Tem vários quartos e eu posso garantir que ali estão os espíritos dos que foram seus primeiros donos. A primeira vez que eu visitei essa casa, eu tinha 13 anos. Meus pais tiveram que me mandar para lá por uns dias, pois o meu avô havia falecido. A família do meu pai passou por uma série de situações que os separaram, então eles não quiseram que eu fosse porque talvez eles não seriam bem recebidos. Enfim, eu só fiquei lá por três dias e duas noites, o suficiente para não querer passar mais tempo ali. Durante o dia o panorama era muito diferente, mas a noite parecia um buraco negro. A casa tomava um aspecto tenebroso. Minha tia Rita me levou para jantar no centrozinho da cidade naquela primeira noite. Quando voltamos para a casa, eu notei que ela hesitava em decidir onde eu dormiria. Mas de repente ela disse que eu dormiria com ela no quarto. Algo estranho para uma mulher que sempre viveu sozinha, mas eu não questionei, pois eu estava cansada e eu só queria dormir. Eu acordei no meio da noite com o som de móveis sendo arrastados nos quartos que ficavam no segundo andar. Eu me agarrei ao cobertor de medo e eu tentei acordar minha tia sem sucesso. Assim como começou, o barulho parou, mas não sem antes de eu ouvir um grito aterrador fora de casa. Foi nesse momento que a minha tia acordou e acendeu a luz. Eu estava quase chorando de medo. Minha tia me olhou e disse que não era nada, mas para falar a verdade ela parecia um pouco preocupada. No dia seguinte eu contei a ela o que eu tinha ouvido à noite, mas ela apenas me olhou sem dizer nada. Meus pais acabaram voltando antes do previsto. E antes de irmos embora, eu olhei para aquela casa e eu prometi nunca mais voltar, acontecesse o que acontecesse. Mas promessas às vezes se quebram e cinco anos depois eu estava de volta àquela casa. Desta vez as coisas foram diferentes. Estávamos sentadas debaixo de uma árvore e a minha tia começou a me contar o que diziam no povoado sobre aquela velha casa. Assim que ela se mudou, ela notou que antes do anoitecer os animais rondavam perto da casa, mas eles não se aproximavam o suficiente e ficavam como se estivessem inquietos. Havia gatos durante o dia, mas ao escurecer eles se escondiam. A tia Rita dizia que isso sempre acontecia à meia-noite. Os moradores sempre afirmavam que coisas estranhas aconteciam na propriedade durante a madrugada. Sussurros assustadores e gritos ecoavam dentro e fora da casa, mas a maior atividade sempre ocorria na sala e no final do quintal. Minha tia perguntou se eles sabiam por que os fenômenos somente aconteciam nesses dois lugares. Ao que parece, os antigos donos foram encontrados mortos na sala e outros disseram que os corpos foram enterrados nos fundos do quintal para dificultar a localização dos corpos. Minha tia me disse que eles não aparecem para quem visita a casa e eles não se deixam ver, mas ela garante que não só os escuta, como ela sente a presença deles e também às vezes ela os vê. O estranho é que ela não tem medo, pois ela já mora lá há mais de 25 anos e se acostumou com a presença deles, assim como eles a dela. Minha tia diz que eles são espíritos inquietos do passado e eles se apegam ao mundo dos vivos porque não querem pertencer ao mundo dos mortos. Segundo ela, as manifestações ainda ocorrem sempre à meia-noite. Eu sinceramente não sei como uma pessoa pode se acostumar a uma situação dessas. Eu já teria me mudado ou então já estaria completamente maluca. Essa foi a minha história, meus amigos. Muito obrigada a todos por ouvi-la. A casa da fazenda do meu avô Muito boa noite a todos. Meu nome é Luiz Henrique Moreno e eu sou natural do estado de Pernambuco e essa é a história da minha família. Nossos avós e nossos pais têm muitas histórias para contar que falam de fantasmas e almas penadas que ainda estão nos lugares onde morreram, seja de causas naturais, por acidente ou porque tiveram a vida abreviada por alguém. Meu avô Cândido nos contou várias vezes essa história, assim como o pai dele contou a ele e assim sucessivamente. Existem lendas que continuam a ser contadas, outras se perdem com o tempo, mas esta que eu vou contar ainda permanece na memória daqueles que continuam narrando os acontecimentos. Aquela fazenda guarda uma história terrível, começava a nos contar o meu avô. A data exata em que começaram a acontecer os fatos não se sabe com certeza. Alguns asseguram que tudo começou com os saques feitos pelos cangaceiros nas fazendas em tempos antigos, mas também pode ter ocorrido depois disso. Dentro especificamente daquela fazenda, aconteceu um massacre, tanto dos antigos donos quanto dos trabalhadores que estavam lá. Com o passar dos dias, os vizinhos dos arredores perceberam o que havia acontecido, pois não viam nem os donos nem alguns dos trabalhadores. Um grupo de pessoas foi até lá e lá encontraram apenas morte e desolação. Corpos mutilados dentro e fora da mansão, nos estábulos e nos arredores. Eles não podiam esperar a chegada de algum familiar dos donos e, além disso, os corpos já estavam em péssimas condições e o cheiro era insuportável. Então eles enterraram os corpos massacrados de homens, mulheres e crianças e fizeram isso sem a presença de um padre que pudesse encomendar suas almas. Com o passar dos anos, algumas pessoas que passavam pelo local antes do anoitecer começaram a contar que quando passavam por aquele local, eles podiam ouvir gritos vindos de dentro da fazenda. Quando eles tentavam entrar para socorrer as pessoas, eles eram empurrados para fora por alguma força invisível. Eles saíam correndo, se benzendo e jurando nunca mais passar por aquele lugar. Depois de muitos anos, aquela fazenda foi reformada e uma família se mudou para lá, mas ninguém nunca soube se o lugar havia sido vendido ou se aquela família havia invadido e tomado posse do local. Mas ninguém conseguiu passar muito tempo lá, pois figuras fantasmagóricas apareciam do nada e causavam pânico a quem ousasse permanecer lá dentro durante a noite. Além disso, ruídos inexplicáveis eram ouvidos a qualquer hora do dia ou da noite. Com o tempo, aquela fazenda foi adquirindo uma má reputação, pois seus novos donos começaram a ter experiências com aquelas pobres almas torturadas dos antigos proprietários. O local parecia, às vezes, estar parado no tempo, um lugar destinado àquelas almas torturadas que ainda não encontraram o seu descanso eterno. Os velhos muros do lugar são testemunhas de uma intensa atividade paranormal. Dizem que espíritos ficaram presos entre seus muros de tijolos e pedra. Dizem que aqueles espíritos não apenas atormentam as almas daqueles que tentam morar lá, como também daqueles que ousam cruzar a sua porteira, seja para conhecer ou apenas visitar o lugar. Até hoje, nunca se soube o local exato onde ocorreram essas mortes e tudo, segundo meu avô, é especulação e fofoca do povo. Era assim que meu avô terminava de contar a história. Quando eu insisti para que ele contasse mais e dissesse onde os corpos estavam enterrados, ele me respondeu, devemos ter respeito e não entrar no território dos mortos. Depois de muitos anos, eu perguntei ao meu pai sobre a história que meu avô contava sobre aquela fazenda e as suas almas atormentadas. Meu pai me confirmou que tudo que o meu avô contava era verdade. O avô do meu pai foi um daqueles linhadores que teve uma infeliz experiência de ter entrado lá em uma tarde enquanto voltava de cortar lenha. Ele dizia que aquele lugar havia ficado amaldiçoado, pois as almas que estavam ali ainda eram torturadas por seus agressores. Era isso que eu tinha para contar, meus amigos. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos. Uma pequena pausa no nosso vídeo apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave PIX que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O Passeio Macabro Toda casa tem uma história e essa não é uma exceção. Quando começamos a habitar um lugar antigo e com um passado cheio de acontecimentos misteriosos sem saber e sem nos darmos conta talvez nós sejamos os invasores. nós é que podemos ser os elementos estranhos do local. Meu nome é Ana Luíza e eu sou do estado de São Paulo. Luciano, eu sempre fui fascinada por temas paranormais. Nos meus tempos livres eu tento visitar lugares que tem esse tipo de histórias e lendas. Às vezes acompanhada pela minha amiga Bete outras vezes eu vou sozinha mesmo em excursões. Aqui em São Paulo existe um tipo de turismo macabro onde você pode visitar esses tipos de lugares. Antes de começar eu preciso dizer que poucas vezes eu tive a experiência de ver alguma aparição ou simplesmente sentir alguma presença. Então a minha amiga Bete e eu fomos visitar uma casa onde ocorreu uma série de assassinatos. Isso aconteceu em 2018 e a minha amiga me contou sobre essa casa mas ela não quis me dar o endereço querendo fazer uma surpresa e também para que eu não andasse fazendo pesquisa sobre o lugar. Isso é uma coisa que eu não gosto mas eu tive que aceitar o seu pedido de ir dessa vez guiada apenas por ela. Quando chegamos vimos um grupo de pessoas já esperando a sua vez de entrar. Apesar de estarmos do lado de fora sentia-se uma vibração pesada quando você sabe que algo horrível aconteceu no interior de um lugar. A Bete estava muito empolgada mas já dentro da casa nós nos separamos por alguma razão. Enquanto ela e outras pessoas exploravam a casa algo chamou a minha atenção. Havia várias aves mortas no quintal todas diferentes. Isso era estranho e eu me perguntei o que havia causado aquilo e porque ninguém tinha retirado aquelas aves dali. O cheiro estava horrível e parecia que já fazia bastante tempo que elas estavam mortas. De repente eu comecei a sentir frio e medo ao mesmo tempo. Eu nunca havia experimentado algo assim e para ser honesta eu não gostei nada de sentir isso. Eu comecei a ficar enjoada então comecei a procurar a Bete mas eu não a encontrei. Nesse momento um senhor mais velho se aproximou e me perguntou o que estava acontecendo. Como pude eu expliquei meu mal estar e coloquei a culpa no mau cheiro das aves mortas. Luciano eu fiquei em choque quando ele me perguntou de quais aves eu estava falando. Quando eu olhei para trás eu quase caí sentada porque tudo estava diferente. Estava tudo limpo sem mato ou aves mortas. Ele gentilmente me tirou de lá e me assegurou que o que aconteceu podia ter sido uma revelação de como a casa estava anteriormente. Em seu interior haviam ocorrido vários crimes e as paredes estavam impregnadas com sofrimento não só da infeliz família mas também de seus entes queridos que choraram por eles. Então os guias começaram a contar que os inquilinos das casas vizinhas garantiam que de repente coisas estranhas começaram a acontecer como objetos se movendo sozinhos e aparecendo em outros lugares da casa. À noite um rádio se ligava em uma estação específica e podiam se ouvir anúncios publicitários de décadas passadas. E talvez você se pergunte o que há de estranho nisso. O fato é que aquele rádio que ficava na casa estava quebrado e além disso ele não tinha um cabo para conectá-lo na tomada. Ele era tipo um objeto de decoração. Com o tempo aquele móvel funcionou como um escritório do governo. Nesse local sempre se ouviam crianças correndo ou viam-se passos subindo e descendo as escadas portas batendo sem que houvesse vento. Era desconfortável sentir-se vigiado por algo que não se pode ver. O imóvel então foi desocupado por razões que o guia do local não soube revelar. Até hoje ele continua desabitado e a sua estrutura pouco a pouco vai se deteriorando. Nesse tipo de lugares onde as pessoas boas perdem a vida, talvez suas almas não se deem conta disso. É por isso que elas se fazem presentes quando algum desconhecido entra naquela casa invadindo seu espaço. Eu contei a Beth o que havia acontecido comigo e ela me garantiu que não sentiu presença alguma. Essa foi a última vez que eu fiz esse tipo de passeio. O que eu senti naquele dia foi realmente assustador e Deus me livre passar por isso novamente. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite. Tchau.